E aí nobres integradores do canal Central HQs, eu quero convidar vocês para estarem no Matriarca Pub aqui na cidade de Maringá, a gente vai fazer algumas sessões de gravações lá do quadro Bar HQ a gente vai falar um pouquinho sobre Cavaleiro do Zodíaco vs Dragon Ball vamos falar também sobre Jonathan Hickman nos X-Men e também um pouquinho dos filmes da Marvel agora após Vingadores Ultimato, vai rolar meio que um happy hour ali, a gente tomando uma cervejinha, petiscando alguma coisa então você que aqui de Maringá quer chegar lá no Matriarca Pub, sinta-se totalmente convidado lá para trocar uma ideia com a gente falar um pouquinho sobre filme, sobre quadrinho, é basicamente um happy hour aí então galera, espero vocês entre 6h30 e 7h na quinta-feira no Matriarca Pub um abraço para todos vocês e fui!